Olá, leitores! Tudo bom? Professor Peus Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, estamos comentando aqui o Capra, Padrões de Conexão. É o mesmo autor do Tal da Física. Esse Tal da Física eu ainda não li, mas esse aqui eu gostei muito. A gente falou da editora Kultrix. Então, muito obrigado, editora. Vocês estão sempre acompanhando que o canal está crescendo. Qual que é a ideia aqui do livro? Já vou mostrar aqui. Página amarela, né? Que brilha menos. Tem um ótimo espaçamento. E a jogada do autor aqui, que eu gostei, é justamente... É uma coleção de artigos que ele publicou em revista, em outros locais. E tem várias conclusões. Então, acelerou a minha proposta, que era conhecer as ideias dele, o que ele falou, o que ele acredita. Então, ele é muito bom, gostei muito, certo? Você pode ler ele com tranquilidade, no sentido que... Ele cita algumas coisas de ciência. Não, acho que nem em grande quantidade, essa ideia de física quântica e tal. Qual que é a ciência da física quântica? Só para você entender o local que ele está. O que eu senti? Tem pessoas, cientistas, que estão criticando assim, olha, tem palestrante, alguma outra pessoa, terapeuta e tal, que pegou as palavras da física, falou que é quântico, e está utilizando de um jeito errado, para vender palestra e tal. Ok, temos essa discussão no mercado das ideias, está aparecendo, perfeito? E eu acho que ele não está aqui. Ele está no sentido do quê? É na vibe, um pouco, do que acontece, até a Cultrix que mandou para a gente, os livros, né? Do Jung. Ele pegou essas explicações científicas, e ele deu um passo a mais, falou, olha, eu acho que a gente pode caminhar para essas direções em alguns temas, são algumas coisas que eu vou tentar apresentar para vocês aqui. Mas o cientista falou, ah, entendi o que você falou, é verdade, pode ser que aconteça e tal, mas por enquanto não, é verdade, por enquanto não, estamos aqui. E ele não foi para essa outra intensidade, que o pessoal já deu certeza, olha, fiz a quântica, mostrou isso, mas não é que mostrou, confundiu os conceitos. Então você vai conseguir ler, vai entender, tem ótimos insights, tem umas explicações muito boas aqui, que é o que eu vou tentar, que eu escolhi para apresentar, tem umas três ou quatro, provavelmente. Então acho que é isso, valeu a pena a leitura, eu consegui entender as ideias do autor, eu consegui ver onde é que ele está inserido, ver as coisas que a favor e contra. Tem alguns tópicos aqui, que devendo o seu olhar, por exemplo, tem alguns aqui que é mais ao final, que é de ecologia. Então, quando eu li aqui, eu falei, legal, ele disse que é importante se preocupar com o meio ambiente, porque a gente tem convívio com os animais e tal, beleza, mas é numa intensidade, de outros livros, por exemplo, que falam que os ecologistas querem controlar as pessoas com leis ambientais, eu achei que não. Pode ser que ele até pense isso, mas aqui ele não escreveu, ou está mais longe, então aí não tem isso. Tem essa outra ideia, ou o governo usando as leis, ou usando a ecologia, como você disse, aumentando os impostos para controlar as pessoas, tem um outro grupo de autores e tal, que pega essa ideia das leis, e de controlar a economia, pode ser, pode ser, também tem esse grupo de autores de ideias, no mercado das ideias também tem. Aqui, eu só dizendo, olha, é importante que eu acho que a física mostra que a gente tem as energias e tal, e conversa com a ideia do meio ambiente, então assim, é um nível bem interessante, bem fácil de ler, é muito divertido. Então, se você gosta dessa área, desses temas gerais aqui, vai ter a sinopse, tem os links aqui na descrição e tudo mais, tem a playlist no card descrição da editora, enfim, aí se você gostar desses temas, você vai conseguir ler, vai aprender mais informações, e não vai estar inserindo essas discussões mais intensas, que vão falar, ah não, Pedro, você está nesse grupo A, no grupo B aqui, eu já não concordo a priori, então eu não vou ler. Então ele está no meio aqui, então eu acho que de modo geral, valeu muito a pena a leitura, nesse sentido, porque a gente tem a aprendizagem, e não tem essa desvantagem, porque ele escreve muito bem, é muito fácil de ler, tem, como são artigos de introdução, digamos assim, você aprende muitos temas, então você vai ler aqui, nossa, esse tema aqui, eu nem conhecia, ou legal aqui essa palavra e tal, esse conceito técnico aqui, eu vou pesquisar mais, aí eu vou saber coisas a favor e conto, que nem eu, eu já tenho algumas outras leituras, então eu li e falei, não me parece que ele está inserido aqui, mas eu não sei, se ele já fez algum discurso, ou fez alguma postagem de rede social, alguma outra coisa, que colocou ele dentro desses, como um agente, dentro desses grupos, o texto aqui não me pareceu uma discussão normal, com muitas coisas para grifar, daria para grifar quase tudo, porque tem muitos parágrafos de definição, exemplos muito interessantes, alguns exemplos eu achei, não que nada a ver, eu falei, tá, ok, é um exemplo aqui, que é bom para os autores aqui, então, do que eu já li, próximo à área, eu falei, ah, legal, esse exemplo é muito bom, entendi, porque o pessoal gostou muito dos seus textos, que esse exemplo é muito bom, mas eu acho que não funciona muito, ah, não, esse aqui funciona muito bem e tal, que é mais ou menos a minha proposta, então, depois da introdução do canal, eu vou apresentar tudo isso para vocês, com algumas páginas, e desenvolver um pouco mais na resenha, então, como sempre, eu pedi aqui no começo, para você curtir, compartilhar, e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, quando eu sou o link, chega no site, compra ali, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas, você está ajudando, tem o botão de membros, tem o botão de valeu, vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, serve quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível, é importante também para o YouTube entender, que o vídeo é relevante, ele espalhar mais, então, quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa, o YouTube espalha, e também aumenta a chance, de você receber os avisos, quando eu faço as publicações, e se você é novo por aqui, não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists, de temas, autores, e quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados, então, eu fico convite para você explorar, muito bem, então, feita a nossa introdução, usando o sumário, para vocês entenderem um pouco mais a proposta, então, ele agrupou os artigos em temas macro, o capítulo 1, Raízes Filosóficas, então, ele traz, biografia de cientistas, então, aquele cientista fez tal conceito, será que ele estava alguma coisa de mística, de religião, ou, olha, ele estava na praia, ele olhou a estrela, e teve um insight que parece com religião, de universo e tal, e aí ele fez o cálculo matemático, que resolve, que aí realmente é, digamos, ciência hardcore, que é, hardcore no sentido que, não tem todas essas discussões que eu apresentei no começo, realmente eu fui lá, fiz o cálculo matemático, olha, mostrei, funciona, ó, a estrela vai daqui para lá, em tal velocidade, ó, aqui é o cálculo, lá, fiz o cálculo, perfeitamente, então, ele apresenta, a história, então, desses cientistas, os que tem, os que não tem, então, às vezes o cientista, não tem, esse lado, essas reflexões, mais filosóficas, ou religiosas, ele simplesmente fez o cálculo matemático, então, está aqui, muito divertido, mistura um pouco, então, de biografia, não necessariamente o romance, mas é uma velocidade muito boa, talvez de artigo de jornal, uma leveza, né, questão de diversão, então, você está aprendendo, está grifando, legal, então, tem cientistas, vários conceitos, então, da física moderna, do miscismo oriental, aí ele põe as palavras, budismo, como essas, olha, o budismo tem algumas postagens interessantes, então, tem o budismo, e tal, o budismo pensou em tal coisa, então, esses filósofos aqui, do passado, dois mil anos, quatro mil anos, falou tal coisa, aí esse outro cientista fez um cálculo, e talvez a gente consegue, é, saber, olha, você está tudo conectado, então, ele fez algumas relações, de um nível que eu acho adequado, que não há, assim, grandes críticas, perfeitamente, ok, entendi, a sua proposta, são itens legais, a gente, é, refletir, então, a nova física, porque a física vai tendo novos caminhos matemáticos, e alinhando as novas coisas, as novas percepções, então, por exemplo, tem alguns insights, fala assim, legal, se eu pensar nessa ideia, de universo, se eu pensar desse jeito, talvez eu consiga, fazer um cálculo matemático diferente, ou pensar diferente, um outro insight, uma outra maneira, de abordar a questão matemática, e talvez eu avance, que questão são essas, ah, do quântico, do universo, da natureza, falei, tudo bem, entendi a sua proposta, aí ele citou, olha, eu acho que esse cientista aqui, ele falou que pensou, de religião aqui, mais perto do hoje, e aí ele conseguiu desenvolver uma nova forma matemática, porque o insight dele foi a partir dessa reflexão, então, se esse cara tem, talvez tenha uma relação mais forte do que a gente imagina, eu falei, legal, entendi, ótimo, uma boa intensidade, não me senti influenciado, que nem outros autores de direita e esquerda, digamos assim, que abriam aqui no canal, aqui eu não senti nada disso, eu fui lendo, falei, muito boa a sua proposta e tal, agora eu não sei, como eu falei, se em algum outro momento, ele deu um passo a mais, em alguma direção ideológica, então, eu não sei, porque eu não pesquisei a vida dele, mas dentro da proposta, de diversão, de aprender vários conceitos, entender as ideias do autor, que eu vi várias pessoas comentando, nesse autor, o Capra aqui, vários livros, de filosofia, valeu muito a pena a leitura, e foi muito divertido, aí ele fala, então, de ecologia no 6, percepção, então, 3, 4, 3, 4, 5, foi o que eu acabei de esclarecer, o 6 já comentei, o 7, o 8, exato, o 7, o 8, 9, o 10 também é ecologia, o 11 é uma revisão, a ciência, espiritualidade e revisitados, tá, aí, o 7, o 8, 9, é essa ideia do sistema, o sistema, eu li algumas coisas do sistema, em administração, porque você tem os departamentos na empresa, então, cada departamento, funciona em separado, vou dar o exemplo do corpo, como assim o corpo? O corpo tem órgãos, ok? Cada órgão funciona em separado, você pode, ter uma doença em cada um deles, só que o corpo, seria a empresa, funciona no conjunto de todo mundo, funcionando muito bem, se uma coisa, der errado, afeta o todo, então, se você tem uma doença no coração, vai afetar todos os outros órgãos, então, se um departamento da empresa, tem problema, vai afetar toda a empresa, então, eu li algumas coisas, nessa direção do sistêmico, que vem do pessoal da biologia, né, que é essa ideia dos órgãos, tudo mais, aí, quando eu li aqui, eu falei, ah, legal, então, agora eu tenho mais imagens mentais, mais exemplos, mais caminhos, para ilustrar aqui, perfeito, muito interessante, que foi o que eu tentei ilustrar até aqui, então, basicamente é isso, então, ele fala do sistêmico, muitos exemplos, várias histórias de cientistas, eu vou tentar citar aqui algumas coisas, que eu não sei quantas eu vou colocar no vídeo, ah, assim, tem uns mapas mentais, uns desenhinhos, que ele faz lá no final da 341, então, é bom para você estudar, ele cita fontes, ele escreveu de um jeito, que se você quiser, agora eu não sei, como onde a gente cita as ideias dele, não sei se algum outro livro, é mais citável, a academia vai gostar mais, mas eu acho que aqui, você conseguiria citar muitas coisas, porque ele cita os cientistas e tal, aí você pode ir no livro do cientista, que ele citou, e aí fazer um caminho diferente, não citar ele exatamente, mas a partir dele, você cita o cientista, que ele citou, ou a linha de pesquisa desse cientista, pode ser um caminho, se você quiser fazer uma leitura, e utilizar para artigos e tudo mais, é um outro caminho aqui, ele citou aqui, na 64, um pedaço que pareceu o C.S. Lewis, e o Chesserton, vou colocar no card, no card na descrição, os livros, os materiais desses dois autores, que a gente tem aqui no canal, para você conhecer, do Jung, já citei também, eu agrupei, se eu não me engano, eu fiz uma playlist, da editora, com todos os livros, só do Jung, que a gente recebeu muito material, então deu para construir uma nova, e de psicologia e psicanálise, que eu agrupei também, então vou ver se eu coloco todos na descrição, agora, eu vou começar a tentar citar algumas páginas, algumas vantagens, ah, por exemplo, tem uma outra desvantagem aqui, que eu citei, que está muito perto, essa ideia da ecologia, acho que eu citei no começo, antes da introdução, agora não lembro, como vai ficar na edição, mas na 38, não sei se em outra parte, eu disse também, de usar substâncias, então, ah, olha, teve pessoas, que usaram substâncias, e as substâncias libertaram a sua mente, e aí conseguiram atingir novas partes, novas conclusões, eu falei, tá, eu sei que existe esse item, várias pessoas comentaram, não sei, eu particularmente, não gosto de substâncias, nem bebida alcoólica, eu bebo, então, não sei, não sei se é polêmico, mas, ok, existe isso, não sei o que você acha, estou comentando aqui, talvez se fosse uma desvantagem, não sei, uma coisa mais crítica, muito bem, então, aqui no começo do livro, ele já fala, olha, então, tem essa aqui, minha vida acadêmica, de estudos, porque eu escrevi os livros, o que eu fui percebendo, mudando, aí eu criei um think tank, que é um grupo de pesquisadores, com dinheiro, que financia ideias, divulga textos, e aí tem pessoas que criticam, eu falo, olha, traga aquele grupo de pessoas, que estão influenciando várias pessoas, governos e tal, eu falo, é o normal, né, grupos de intelectuais, influenciam a sociedade, eu quero até abrir essa playlist, no canal de intelectualidade, eu já mostrei algumas vezes, está até aqui na parte de cima, são meus livros, sobre os intelectuais, intelectuais na França, Radicados na Universidade, alguns outros, né, o, como é que chama lá, o, não é Roger Scroton, Roger Scroton tem uns intelectuais de esquerda, a gente tem a resenha, o do Thomas Soyle, alguma coisa, intelectuais, intelectuais e sociedade, Thomas Soyle, já está lido, eu não consegui trazer a resenha, deixa eu ver aqui, ah, vamos lá, tem umas questões chaves aqui na 15, vamos às questões chaves, O foco principal da minha educação ambiental e do meu ativismo consciente em ajudar a construir e a estimular comunidades sustentáveis, para fazer isso, podemos aprender valiosas lições obtidas no estudo dos ecossistemas, que são comunidades sustentáveis de plantas, animais e micro-organismos, portanto, a busca pela sustentabilidade ecológica, naturalmente, leva a pergunta, como os ecossistemas funcionam? Como eles se organizam para sustentar seus processos vitais ao longo do tempo? Essa pergunta, por sua vez, leva a pergunta mais geral, como os sistemas vivos, organismos, ecossistemas, sistemas sociais se organizam, em outras palavras, com a natureza da vida? E esse é o foco do meu trabalho teórico. Muito bem, olha só que interessante, na 33, que ilustra, resumo que eu tentei apresentar até aqui, ele contou-me, para minha grande surpresa, não apenas que estava bem ciente dos paralelismos entre a física quântica e o pensamento oriental, mas também que seu próprio trabalho científico foi influenciado, pelo menos no nível subconsciente, pela filosofia hindu. Beleza? Aí ele citou aqui o Heisenberg, que falou isso aqui para ele, na página 33, e ilustra, olha, ele viu o cientista, teve esse insight, e tentou fazer contas matemáticas, usando esse insight, mudar a perspectiva dos estudos. Beleza? Ilustra aqui. Muito bem, aqui dá para fazer uma rápida citação, na 43, ele citou aqui, Jorge Luiz Borges, Gabriel Garcia Marques, eu tenho esses livros, não li ainda, vai aparecer no canal em breve, Duna, já temos a resenha, Tolkien, e Kurt Vonnegut, eu não gostei do Kurt Vonnegut, eu achei bem chato, mas tem a resenha de dois livros dele, o Duna eu não gostei muito, mas tem as resenhas, Tolkien, eu gosto, jamais, temos a playlist, vou colocar eles aqui, a Herman Haas, temos o Lou da Step, então já está lido aqui, e aí fica o vídeo para você olhar, se você não conhecer as informações, porque eu comentei sobre eles aqui. Muito bem, acho que nas 59, eu marquei aqui, conclusão geral, então vamos usar a leitura aqui, para você captar a velocidade do livro. O físico moderno, que estuda as filosofias orientais, encontrará muitos paralelismos, fascinantes entre os dois assuntos. Isso pode parecer, à primeira vista, de pouca importância. Paralelismos foram encontrados, entre a física moderna, e quase todas as escolas de filosofia, da teoria atomística de Demócrito, ao materialismo dialético de Marx e Lenin. A razão para isso é simples, tanto os cientistas quanto os filósofos, procuram compreender o mundo, e como a estrutura do mundo é complexa demais, para ser aprendida completamente pelo cérebro humano, eles são forçados a criar imagens, que em grau maior ou menor, se encaixam na realidade. Ah, tá. Essa ideia, eu explico assim em alguns vídeos, tem algumas vantagens e vantagens, mas assim, é uma ideia de porcentagem. Como assim? Ah, eu pego o Karl Marx. Aí, claro, se você é marxista, você vai falar que a teoria dele explica 100% da realidade. Ou se você for muito marxista, explica 110%. Aí, na minha experiência de estudos, que eu tento apresentar aqui no canal, eu falo, ah, não. Eu acho que talvez o Marx, ou tal autor, quando eu fazer a resenha e faço a listagem, me parece que há uma sobreposição. Então, isso aqui é 40%, esse outro é 60%, ou esse aqui é 80%, esse aqui é 10%. Mas todos explicam uma grande quantidade de coisas da realidade. Então, qual que é o principal? Ou qual é o melhor caminho? Ou qual o caminho que vai chegar mais perto do 100%? Com uma sobreposição, que você lê o mesmo assunto, direita e esquerda, ou o mesmo assunto, lendo filosofia, política, sociologia, economia. Então, no mesmo tópico, você lê um livro. Então, um livro, direita e esquerda, de cada tópico, do mesmo assunto, é diferente do seu insight. Me parece que ele está fazendo aqui, usando a ciência. Eu ainda não trouxe no canal, mas a gente tem o... Revoluções do Pensamento... Calma aí, eu vou pegar o outro livro ali. Parte disso, que complementa aqui o que eu estou lendo, na citação, Karl Popper, A Lógica da Psicisa Científica, da Kultrix. Eu fiz uma resente, recebeu, acho que no primeiro ano, certo? Então, muito bom isso aqui. Muito mais fácil de ler do que eu imaginei, me surpreendi, então dá para a gente aprender muitas coisas. e A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas. Esse aqui é muito top também, vou trazer no canal em breve, vai estar aqui na descrição deles. Que, em parte, está conversando com o que ele está apresentando aqui, mas não do mesmo jeito, que ele está usando um outro grupo de autores com outro insight. Então, aí ele continua aqui, na 59. As imagens dos filósofos são mitos, imagens poéticas, símbolos e recursos semelhantes. As dos cineastas são geralmente chamadas de modelos. Uma vez que ambos trabalham com o mesmo cérebro, eles com frequência inventarão imagens semelhantes. Semelhanças ocasionais de padrões de pensamento pertencentes a diferentes disciplinas não são, portanto, demasiadamente surpreendentes. Legal, é verdade. Eu, na minha experiência de leitura, vi muito mais semelhanças do que alguns autores comentam que eu leio de um grupo maior. Então, avança mais devagar, tudo tem vantagens e vantagens, eu não conseguiria, com esse meu objetivo, fazer um livro focado. Claro, o meu tempo principal que é a educação, fica focado, mas aí eu, lendo um livro de cada um, consigo apresentar esse meu projeto aqui no canal. Aí eu falei, nossa, muito bom esse aqui, realmente converse com parte da minha experiência de leitura aqui. Aí eu gostei muito dessa citação, estou trazendo para vocês aqui. Muito bem. Aí, na 61, ele continua uma outra conclusão. Portanto, nosso maior objetivo é tornarmos conscientes da unidade, da mútua inter-relação de todas as coisas, transcender a noção de um individual isolado e nos identificarmos com a realidade divina. Para o hinduísta ou budista, essa relação, que só é conhecida como iluminação, é muito mais do que um mero ato intelectual. É uma experiência religiosa que envolve uma mudança total no estado de consciência. Portanto, filosofia oriental nunca pode ser separada da religião. Beleza. Então, aqui, é uma conclusão que eu vi várias pessoas, tem outros autores que vão nessa direção, muitos estão aqui no canal também. Então, vê se eu coloco mais livros que combinam na descrição e aqui no card para você olhar. Então, se tiver algum que eu não citei aqui no vídeo que está na descrição, que provavelmente eu considero que combina. Essas outras páginas eu já citei. Ah, Método Científico. Ah, sim, citações do Método Científico. Já mostrei o outro livro aqui de Método Científico. Ah, não, mas aqui é muito grande. Mas a página 74, 84, porque ele está discutindo a vantagem e desvantagem de como o Método Científico funciona. Só que daí eu teria que, eu li aqui e falei, ah, entendi, eu que ele está criticando a favor e contra, mas não é uma coisa que eu já montei todo o mapeamento para falar todas as coisas para vocês em vídeo. Viraria uma aula, tá? Mas eu vou falar as páginas. Olha, eu agrupei a página que eu gostei muito, achei muito interessante o funcionamento da ciência, a vantagem e desvantagem de conversa com esses outros que eu citei aqui para vocês. Então, olha, a página 74, 84, 94 e 113, que é justamente esse funcionamento de como alinhar religião, filosofia e o que o cientista acredita ou não, parte também da especialização, como assim? Uma outra discussão bem comum, que provavelmente você vai encontrar, que é o quê? Ah, tem um médico, ele é especialista no indicador da mão direita. Aí ele consegue saber todas as doenças da mão direita. Perfeito, muito bom. Só que daí, às vezes, essa situação conversa no conjunto, que nem eu falei aqui do início. O seu corpo é um organismo viso, é um grupo, é um sistema, faltou uma palavra, um sistema. Então, você ser muito especialista num item, às vezes, esse item deu errado por causa do sistema. Então, várias filosofias, teorias e também na medicina, você ganha essa vantagem, você pesquisa na internet, achou o médico, descobriu, nossa, esse cara aqui sabe a situação A, a situação B, e aí eu vou lá, me consulto com ele, legal. Mas tem que ter um cara que sabe no geral pra você direcionar e trabalhar em equipe. Então, também aparece essa situação e algumas outras itens nessa situação. Então, muito interessante, muito bom. Aí vamos ver uma outra página aqui, vamos ver se essa aqui é menor. Exatamente, o livro do Thomas, que teve essa grande mudança, a gente tem, não tem a resenha no canal, mas já fiz a leitura, é muito fácil de ler, esse é muito surpreendente. Se você quiser ver papéis intelectuais, papéis dos intelectuais, se você está na faculdade, mestrado, doutorado, se você ler, vai mudar vários insights, muito, muito interessante. Estrutura das Revoluções Científicas, Crise da Percepção, e aí ele escreveu outro livro dele que põe de mutação junto com o tal da física, acho que vai ser necessário ler esses dois livros realmente pra eu ter mais dados sobre esse autor. Eu saí com a leitura satisfeito aqui de conhecimento desse autor, não sei se eu vou ler esses outros livros, vou deixar mais pra frente. A editora tem o tal da física, a gente, a gente, a editora, se não me engano, tem no catálogo, agora o ponto de mutação, não sei se tem, acredito que tem também, quem sabe se aparecer, a gente pode trazer no canal, talvez fazer uma aula, um vídeo mais longo aqui. Então, chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando que tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, o botão de valeu, então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.